Trabalha com o que? Então, eu trabalhava no comércio familiar, a gente tem o mercado, produtor rural e... Tá bom. E agora eu estou começando a montar uma empresa de marketing e gestão. Tá bom. Um pouco parecido com o que você tem. Tá bom, legal. E qual o negócio que você quer trazer para montar as escadas? Então, vai ser o de marketing e gestão. Marketing e gestão. Sim. Tá, desculpa, seu nome é... Edson. Edson, tá. Então, vamos lá, Edson. Qual o teu cliente ideal? Meu cliente ideal hoje... Pode ser sem usar nome e tal, só mostrando características gerais? Sim, sim. É tipo João. Pronto. Beleza. Quem é o João? Então, tá. O meu cliente ideal, embora inicialmente eu tinha pensado que eram pessoas com idade em torno de 35, 50 anos, já estabilizadas dentro do mercado, pelo perfil da cidade, são as cidades de 64 mil habitantes na região, sei em torno, mais ou menos, desse nível de população, eu acreditava que o principal problema seria conseguir vencer a resistência desse pessoal, quanto principalmente a minha idade. Principalmente o quê? A minha idade. E falando de gestão com pessoas bem mais velhas que acreditam que já tenham soluções para todos os problemas, principalmente dentro do contexto interior. Eu, é... soluções para todos os problemas pouca gente tem. Não, sim, eu concordo. O único lugar onde você vê que as pessoas têm a vida resolvida é no Instagram. Ah, isso é verdade. Porque na vida real mesmo tem problema pra caramba, ok? Não, sim, eu... Não ou sim? É jeito de falar. Tá. Só que quando eu comecei a fazer as análises de mercado, eu vi que o meu público é um pouco diferente. Meu público é principalmente jovens empreendedores, que utilizam principalmente as redes sociais como meio de divulgação das suas marcas. Tá bom. E que fogem um pouco do convencional, principalmente na região do interior. Então, alguns deles têm e-commerce, alguns deles já fazem modelos de venda com produto com valor agregado relacionados à eco-inovação ou com qualidade de produto relacionado a ser um restaurante diferenciado dentro de propostas próprias. Então, peraí, então, vamos lá. O seu cliente ideal, então, é um jovem empreendedor com negócios diferenciados. Sim. Legal. Então, um restaurante diferenciado, um e-commerce com produtos diferentes. Então, são pessoas que querem criar negócios diferenciados. Sim. Legal. Bacana. Isso é um bom nicho. É um bom nicho. Não é um nicho muito grande, mas é um nicho pra você começar e é uma posição defensável. Bacana. Esse cara que tem um negócio diferenciado, ele tem um negócio de que tamanho? Alguns deles hoje têm negócios iniciais, saíram de atividades que eles tinham, vamos falar, atividades mais convencionais e iniciaram em algum processo empreendedor, vou falar no prazo dos últimos dois anos. Legal. Esse cara é um cara de startup? Alguns sim, alguns não. Alguns têm comércio convencionais ou consultório, mas alguns já têm um perfil mais de startup, com modelos mais escaláveis, com ideias de expansão. Porque são modelos muito diferentes, uma startup da tecnologia, que é growth o tempo todo, escala, escala, escala e um restaurante. Sim, o meu público hoje, principalmente, é área de saúde e alimentação. São os dois que eu tenho mais. Legal. Qual dos dois você acha que você gera mais valor? Área de saúde. Área de saúde. Área de saúde é muito grande. O que, né? Hoje que eu tenho estética, emagrecimento e alimentação saudável. São os três que eu tenho case já razoável. Clínica, nutricionista, nutricionista. Aí, cozinha fit, né? E dá para falar assim, é alimento para grupos restritivos, celíacos, veganos, vegetarianos. Tá bom. Então, quer dizer, é uma nutricionista que tem um consultório diferenciado? Sim. É uma clínica de estética que tem uma clínica diferenciada? Sim. Uma coisa fora do padrão, uma coisa diferente? Ou ela quer partir para isso? Alguns já são e alguns estão... Quando a gente parte para as entrevistas para conhecimento do negócio deles, acaba auxiliando eles a perceber que, às vezes, a forma como eles se comunicam, a forma como eles agem no negócio deles é um pouco diferente do que eles têm na ideia inicial. Então, tipo, a gente percebeu isso... A gente não, eu percebi, né? Porque a empresa é só eu, só. Aí eu percebi que dava para... Que esse era um problema que, às vezes, as pessoas tinham. E, percebendo isso, a forma como a gente se comunicava, que eles se comunicavam, era ineficiente, porque eles vendiam coisas que não eram a filosofia de vida da empresa deles. Então, quando a gente conseguiu ajustar isso e tal, os resultados vieram. E vieram de uma forma legal, assim. Legal. Então, vamos pensar o seguinte. O teu cliente ideal é idealista. Ele quer criar alguma coisa diferente. Ele não quer ficar no mais do mesmo. Ele não sabe exatamente como fazer isso, principalmente porque ele está em uma zona de risco. Porque se ele copia o restaurante, o mesmo restaurante que tem na cidade dele de montão já, ele simplesmente pega a formulazinha e copia, pronto, acabou. Só que ele quer criar um negócio um pouco diferente. Ele quer ir além. Ele é idealista. Ele quer que o negócio dele se alinhe com a filosofia de vida dele. Então, esse é o teu cliente ideal, pelo que eu estou sentindo. Sim. Legal. Agora, me fala o seguinte. Qual é o conteúdo livre que você vai direcionar para esse cara? O que eu tenho feito atualmente é uma coisa que você falou, que você faz no Midas, mas eu já fazia. Que é palestras gratuitas em eventos sociais. E principalmente a associação comercial, que é muito forte na região. Associação industrial, cooperativa rural. Isso tem me dado credibilidade para poder... Porque são... Tá bom. Você filma a palestra? Ainda não. O que eu estou filmando para começar a produção de conteúdo é algumas consultorias e mostrar como são feitas. Tá bom. Legal. Boa. Isso vai ser a forma que eu vou produzir conteúdo e mostrar. Que é demonstração. Sim. Isso é legal. Filmar a consultoria é legal. Tem que ver só se o cara vai querer que você filme os dados do negócio dele. Não, sim. O que eu tenho pensado em fazer é mais quando vai no processo de identificação de alguns pontos. Ou quando vai montar as pesquisas de mercado. E aí é que é o processo de discussão antes. Evitar expor os dados principais mesmo. Que conteúdo que você vai colocar no Instagram, no YouTube, conteúdo que você... O teu tópico, né? Para você atrair pessoas para o seu trabalho. Discutir principalmente a parte de empreendedorismo, que talvez a área que hoje eu domine mais. Tá bom. Mas quantas outras pessoas discutem empreendedorismo? Hoje na cidade tem um movimento... Na cidade e na região tem os movimentos. Não, pensa em mídia social. Ah, tá. Tem um monte de gente falando sobre empreendedorismo. Só que o meu foco seria principalmente em pequenos negócios. Tá, tem um monte de gente falando sobre pequenos negócios também. Onde que você se diferencia? Falando desses negócios de... Vamos falar inovadores no interior. Legal. Negócios inovadores. Negócios inovadores e diferenciados. Não sei se inovador é a palavra certa, porque isso pode afastar algumas pessoas. Tipo, cara, tem um restaurante. O negócio não é inovador. Mas é um restaurante diferentão e tal. Então, diferenciado pode ser. Então, se você se posicionar como... Eu sou o cara que ajuda negócios diferenciados a ficar de pé. Porque é isso, né? O negócio diferenciado tem muito risco. Porque ele não sabe exatamente onde que ele coloca ali as peças. Porque não tem uma formulazinha pronta. Ou seja, você pode ser o cara que ajuda negócios diferenciados a se estruturarem. Ver se fica de pé o negócio. Isso é legal. Então, conteúdo livre é falar sobre negócio. O que eu faria? Eu pesquisaria, no mundo inteiro, negócios diferenciados. E traria o negócio como case. Dá uma olhada nesse negócio. Esse negócio aqui, ele faz isso, isso, isso. É muito legal e tal. Como ideias. Então, todo dia tem uma ideia que você analisa ali. Um videozinho de 5 a 10 minutos. O que eu tenho feito também. Isso aí ainda não comecei a produzir. Eu pego alguns empresários da cidade que já são consolidados. E eu estou desenvolvendo um podcast que chama ICI. Que eles vão tratar dos problemas que eles tiveram. E o que eles fizeram quando eles tiveram esses problemas. ICI é bom. É muito bom essa ideia. ICI é muito bom. Só que, pensa que você está lidando com negócios diferenciados. Então, você não está falando de como os caras resolveram o problema. Você está pegando o é negócio diferenciado. E se o seu negócio tivesse essa coisa aqui, que é totalmente diferente de tudo, que um restaurante na Itália tem. E se a sua clínica de estética tivesse essa coisa aqui, que uma clínica de estética em Manaus tem. Entendeu? Eu iria mais para essa linha. Para você, cada vez mais, aprofundar no teu tópico. Para você atrair os negócios diferenciados ou pessoas que querem criar negócios diferenciados. Você não vai falar dos problemas de gestão. Você vai falar das ideias de diferenciação. Só que, o que vai acontecer é que quando o cara chegar até você, com o negócio dele ou com uma ideia de negócio, você vai falar, ok, agora precisa de gestão. Gestão é o meio, não é o fim. Agora, você precisa estruturar isso aqui. Então, vamos entender como você faz gestão e marketing em cima desse negócio aqui, para que ele fique de pé, para que ele não balance e caia no meio do caminho. Ok? A promessa são ideias. Conteúdo livre são ideias. Recompensa pode ser um conjunto das 30 melhores ideias pelo mundo de negócios diferenciados. É a mesma coisa, só que você vai empacotar. Qual o teu produto irresistível, baratinho? O produto irresistível foi o que eu tinha proposto, era um grupo de exclusividade, que teria conteúdo próprio. E dentro desse conteúdo próprio, também faria uma curadoria dentro de eventos na região e de outros eventos no Brasil e mostraria para eles o calendário desses eventos. E uma coisa que eu pensei, é fazer uma reunião. Aí, a periodicidade tem que ser vista. Uma reunião que eu tinha pensado inicialmente mensal, com pessoas que participam desse grupo, para ter um grupo de network. Eu iria para alguma coisa que você fizesse uma análise rápida. Alguma coisa que já mostrasse o teu serviço. É uma hora que não é... É meio burra que eu falo. Quer dizer, você vai ter um gasto de energia grande para um ganho pequeno, mas ali você já emenda em uma venda maior. Então, você pode vender alguma coisa de 10 reais, 12 reais, mas é... Eu estou vendendo aqui uma coisa que custaria, sei lá, 200 reais, mas é uma conversa inicial de direcionamento que vai custar 9,90. E são 30 minutos. Só que ali, você vai ouvir o negócio do caso, você vai dar algumas ideias e você vai fazer o upsell. Eu tinha pensado nisso na... Como é que fala? No front-end? Utilizando essa proposta no front-end. Pode ser, pode ser. Pode ir para o irresistível ou para o front-end. Mas no irresistível, você já consegue o comprador. E, na verdade, você está vendendo a venda. Você está vendendo uma ideia, um direcionamento e mais precisa de mais. Está bom? E aí, o front-end seria isso, então. O que é o teu mid-end, então? Sobe o mid-end para o front-end. Não, desculpa. O front-end seria o processo de brand, que seria a estruturação da mídia social da pessoa. Está bom. E como é que você poderia dar um nome diferente para isso? Eu tinha pensado caustividade, que seria a criatividade com caos. Caustividade. Uma vez que você está falando com pessoas de negócios inovadores, diferenciados, nomes diferentes são legais. Faz sentido porque o cara está nesse meio. Você pode defender esse nome. Eu só acho que caustividade talvez não traga inicialmente uma ideia interessante. Mas, ok. É por aí, mas talvez você pegue o... Porque pouca gente entende a questão do caos como processo criativo. Não é uma coisa muito clara. Caos é bagunça. Caos é baderna para a maioria das pessoas. O processo entrópico ali não é uma coisa muito bem entendida. Mas, ok, é por aí. Esse é o teu front-end. O que vai ser? Mas, tirando o nome, é um processo de brand em redes sociais. Seria adequação dentro do processo... Adequação. Adequação. E aí a estruturação de templates, artes e um modelo de copy para atendimento. Você vai analisar negócios. E existem sites norte-americanos que já fazem uma parte desse trabalho. Eu esqueci o nome agora, mas tem um site de assinatura. Assinatura é gratuita. Que você recebe e-mail de negócios completamente diferentes, inovadores e tal. Tem um monte. Na verdade, eu assinei uma, mas tem um monte lá. E lá porque tem muito essa coisa da tecnologia, da inovação. E aí você vai olhar, você vai analisar negócios. Você vai criar relatórios para você mesmo. Que você, quando estiver analisando um negócio diferenciado em qualquer lugar do Brasil. Você vai falar. Cara, isso aqui dá para você usar isso aqui. Tem aqui no meu conjunto de relatórios de negócios diferenciados. Que eu faço para mim mesmo, para eu estudar o negócio. É isso aqui. É isso aqui que você vai usar. E quanto mais negócios diferenciados você analisar no mundo, maior você fica. Porque mais inteligência você tem. Porque você analisou mais negócios. Entendeu? Entendi. Então, se você for por aí, você vai ter um negócio altamente lucrativo. Diferenciado, que tem empresa no mundo inteiro querendo, não só o Brasil. E você vai, o teu trabalho é analisar negócios e aprender. Isso que eu faço. Só que eu não faço com negócios diferenciados. Eu faço com modelos de negócios. Eu analiso o negócio o tempo todo. E aí eu falo, cara, isso aqui dá para juntar com aquilo e criar uma solução assim. Isso aqui dá para... E aí vai. Você vai criando as soluções porque está tudo aqui. É um quebra-cabeça que você vai montando na hora. Então, é isso que você vai fazer. Só que em cima de negócios diferenciados. Pequenos negócios diferenciados para jovens que são muito mais idealistas e querem criar algo diferente e relevante no mundo que tem a ver com a missão de vida legal. Maravilha? Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. Tchau.